A década terminou no fim de 2019 e podemos dizer que foi liderada no mundo do futebol pelos times espanhóis. Você conseguiria então montar uma seleção com os melhores jogadores que passaram pela La Liga nesses últimos 10 anos? Já fizemos a seleção da década do Brasileirão e lógico, deu muita polêmica. E essa aqui, amigo, vai dar mais polêmica ainda. Então faz o seguinte, em vez de dar dislike quando não gostar do jogador, escreve nos comentários o porquê deveria ser outro. Esse é o Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e essa é a seleção da década da La Liga. Então vem comigo. Falando em polêmica, já vai ter polêmica logo de cara, porque goleiro é assim. Tivemos durante os 10 anos pelo menos 4 nomes que poderiam facilmente ser colocados nessa seleção. O primeiro deles é Jean Oblak, o guarda-redes do Tético de Madrid, ganhou como o melhor goleiro da La Liga pelos últimos 4 anos. Ele é hoje o guarda-redes com o maior valor de mercado do mundo, até maior que Alisson. Poderíamos colocar Iker Cacilhas, luva de ouro da Copa do Mundo de 2010 e o ex-jogador do Real Madrid, é uma das lendas da Espanha. Mas talvez seu reinado tenha sido na década anterior, né? Ter Stegen assumiu a vaga de Victor Valdez e Cláudio Bravo e brilhou de uma maneira que todos logo esqueceram os anteriores. E finalmente, poderíamos escolher Keylor Navas, o substituto de Cacilhas que reinou na Europa e no mundo entre 2015 e 2018. Eu vou deixar aqui uma enquete para vocês escolherem, mas eu vou dar a minha opinião. O assunto aqui é La Liga e não é Champions, não é Copa do Mundo. E na competição espanhola, quem merece essa vaga é o Oblak. O goleiro do Tético de Madrid é sempre destaque nos jogos da La Liga. Entre 2015 e 2016, por exemplo, conseguiu a façanha de tomar apenas 18 gols nos 38 jogos da competição. Mesmo com o Atlético conseguindo apenas a terceira colocação. Então, vamos ver quem ganha a enquete. Volta lá. Na lateral direita é uma escolha um pouco mais tranquila, né? Apesar de vários nomes que se destacaram, nenhum nem se compara ao brasileiro Daniel Alves. Sua dupla com o Messi na direita fez dele o melhor da posição no mundo por muito tempo. Atuou até 2016 na competição o suficiente para merecer a titularidade da nossa escalação. Do lado esquerdo, também escolha fácil, né? E também outro brasileiro. Marcelo, em uma situação bem parecida com a de Daniel Alves, usou o craque do time jogando do seu lado para potencializar ainda mais seu futebol. Apoiando Cristiano Ronaldo, o atleta nesse ano completa 32 anos, foi tranquilamente um dos melhores laterais esquerdos do mundo. De acordo com Diego Maradona, Marcelo foi o terceiro melhor jogador da La Liga nos últimos anos. Atrás apenas de Messi e CR7. Não tinha como eu colocar outro cara aqui, né? Nossa dupla de zaga talvez vocês chamem de modinha, mas ao mesmo tempo é quase impossível fugir disso. Sérgio Amos é, pelo menos desde 2006, absoluto na defesa do Real Madrid. E apesar de toda a mística em volta do número de cartões vermelhos que toma, é um jogador que foi capaz de manter a regularidade por 13 anos vestindo camisa do Real. Hoje, o grande líder do time ganhou por quatro vezes seguidas, entre 2012 e 2015, o prêmio de melhor zagueiro da competição. Difícil não ser ele aqui, né? O único nome que se aproxima de Ramos na competição espanhola é o de Piquet. Gerard Piquet foi o titular do Barcelona durante toda a década, o que rendeu para ele estar presente durante quatro vezes na lista da seleção dos melhores do mundo. Outro exemplo de regularidade na defesa, ele é um jogador que se aprimorou muito desde o tempo lá atrás que jogou no Manchester United. Vamos para o primeiro nome do nosso meio campo e bem, aqui é uma escolha que ninguém vai discutir, né? Xavi não foi simplesmente na Liga Espanhola, mas no mundo, um dos melhores da posição. Um jogador com uma visão de jogo e capacidade de distribuição de bola impressionante. Parte essencial das maiores vitórias do Barcelona dos últimos anos. Um dos grandes nomes que se aposentaram no ano passado. E se você quiser ver outros nomes que se aposentaram, é só clicar no card aqui. Tem um time inteiro. Bem, difícil não enxergar a importância de Xavi para o futebol mundial. Aqui, ele garante a primeira posição do nosso meio campo. Muitos de vocês vão reclamar que o Kroos não está nesse time, mas é difícil alguém desbancar o Xavi, né? O segundo nome é de alguém bem mais contestado. Com o prêmio mais polêmico da bola de ouro dos últimos anos, Modric fez sempre por merecer estar entre os melhores. Aquela bola de ouro pode ser contestada, mas a posição na seleção da década da Liga, com certeza não. Foi durante os últimos sete anos uma das peças-chave do Real Madrid na briga por títulos. Modric não é goleador, não é o deus da assistência, mas é um jogador que sabe distribuir e cadenciar o jogo. Bem, manter uma média de acerto de passes acima de 90% na La Liga durante sete anos, não é para qualquer um, né? Mas é só um dia comum para esse croata de 34 anos. Fechando nosso trio de meio campo, outro espanhol que não podia de maneira alguma faltar aqui, né? Andrés Iniesta. Ele e Xavi formam a dupla de ouro que ergueu o Barcelona e a Espanha aos maiores títulos possíveis. Iniesta é um jogador de classe e o armador do time. Ele foi o terceiro jogador na história que, vestindo a camisa do Barcelona, foi aplaudido pela torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Sabe quem foram os outros dois? Maradona e Ronaldinho Gaúcho. Consistente e com lampejo de genialidade, o espanhol foi um dos maiores nomes da história do Barcelona e é sem dúvida um dos maiores nomes da história da La Liga. Vamos para o trio de ataque e tem dois nomes que são bem óbvios aqui, então nem vou demorar muito neles. Do lado direito do nosso ataque, Lionel Messi é só o maior goleador da história da competição. O argentino estreou no profissional em 2004 e hoje já tem mais de 400 gols na La Liga. Nessa década, foram 369 nos 343 jogos que participou. Ele também foi o maior garçom da década. Eu não sei nem por que eu estou falando dele, porque não tem discussão. É igual o nosso próximo jogador. Cristiano Ronaldo não ganhou tantos campeonatos espanhóis como Lionel Messi, mas mesmo assim, é o único que chega perto do argentino na quantidade de gols marcados na competição. São mais de 320 gols, sendo mais de 300 só nessa década. CR7 teve a desvantagem de não ter participado da La Liga na última temporada, mas isso ainda o deixou com o dobro do número de gols do terceiro colocado, Karim Benzema. Benzema fez nos últimos 10 anos apenas 155 gols. Bem, para fecharmos a nossa escalação, teremos que pensar no próximo nome, e aqui o bicho pega fogo. De 2010 para cá, tivemos vários auges de atacantes incríveis, que fizeram história no campeonato espanhol. O próprio Karim Benzema marcou uma média de 15 gols por temporada desde que chegou na Espanha. Poderia ser o nome nessa posição, mas ele por poucas vezes teve um protagonismo no campeonato, e só voltou a ter destaque depois da saída do robozão do Real. Temos também o brasileiro Neymar. Foram apenas 4 temporadas na Espanha, média de 17 gols e 9 assistências por temporada. Mas ao contrário do francês, o adulto Ney conseguiu ser uma peça de grande destaque para os anos que atuou no Barça. Já Soares tem 24 gols em média por temporada. Seria alguém que poucos reclamariam nessa escalação. Mas eu escolho uma outra opção. Griezmann não jogou nem com o Messi, nem com o CR7. Conseguiu 16 gols na La Liga de 2003 e 2014, jogando pelo fraco Real Sociedad. E depois foi referência do Atlético de Madrid pelos 5 anos seguintes. Griezmann foi para a competição muito maior do que os outros homens que eu citei e, na minha opinião, merece a última vaga da escalação. E você? Eu quero que você coloque sua opinião aqui na enquete e também nos comentários. E lógico, já deixa o like para que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, né? Não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Para você ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho